Cobertura da TV Campus na segunda Profitex. Eu estou aqui no pavilhão da Mostra de Ciências, Tecnologias e Inovação e eu vou conversar agora com a professora do CE, a Adriana, que vai falar sobre este estande aqui do CE. Então, Adriana, o que o visitante da Profitex encontra neste espaço? Boa tarde a todos. Os visitantes são muito bem-vindos neste espaço. Aqui nós estamos apresentando todas as tecnologias que nós temos disponíveis no Centro de Educação, tanto para a formação inicial quanto para a formação continuada dos professores. Assim, nós trabalhamos com os nossos alunos do Centro de Educação e das demais licenciaturas e também com as escolas. Aqui, então, tem dois grupos com atuação, o Cosmos e o Lince. Explica um pouco para nós cada um deles. Nós temos o Lince, que é o nosso Laboratório de Informática do Centro de Educação. O Lince é uma estrutura do Centro de Educação, com direção, com funcionários exclusivos e que gerenciam toda a parte das tecnologias, dos auditórios, que estão disponíveis no CE, tanto para o nosso uso quanto da comunidade da universidade. E o Lince também tem um projeto especial que está sendo mostrado aqui, que são os terminais de acesso com softwares livres no hall de entrada do Centro de Educação, tanto para alunos quanto para membros da comunidade. E aqui os visitantes que vierem conferir o espaço de vocês vão poder ter acesso a esses terminais? Poderão ter acesso a esses terminais e também poderão, em um trabalho conjunto entre o Lince e o Cosmos, ter a orientação quanto a coisas simples, como a montagem, a criação de um e-mail, o acesso a uma página, o conhecimento do ambiente virtual livre e mudo, que é o ambiente de ensino e aprendizagem que a universidade usa na educação à distância e que este ano também começa mais enfaticamente a utilizar na educação presencial, com o apoio das tecnologias digitais via o Moodle, onde o professor pode também ter um contato com o seu estudante à distância, tanto em tempo síncrono quanto assíncrono. É uma inovação, digamos assim, em termos de estratégias pedagógicas também, que estão disponíveis aos professores e aos estudantes da universidade. Professora, o Cosmos é um grupo de pesquisa. Em que áreas ele atua? Isto. O Cosmos é um grupo de pesquisas em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem e redes de formação. Ele tem em torno de 12 anos de trabalho. Ele vinha trabalhando com a organização de redes de formação do professor universitário e hoje ele está se estendendo para a questão da docência na educação profissional e tecnológica, principalmente com a expansão dos institutos federais de educação e tecnologia no Brasil. Então, nós, a partir do nosso programa especial de graduação, que dá formação pedagógica aos professores que atuam nesses espaços, o Cosmos tem em parceria com o CETISME, um projeto de pesquisa voltado para estes docentes. Hoje participam desse grupo também profissionais do Instituto Federal Farroupilha, da Unipampa. Enfim, a característica do nosso grupo e do nosso trabalho é interdisciplinar, é intercentros e é também interinstitucional. E outras pesquisas que nós temos é na área de docência e tutoria em ambientes virtuais, tanto a tutoria presencial quanto a distância. E um projeto grande também com relação às escolas, que nós chamamos de Projeto Inovar, que tem tido o apoio do Prolicem, que é o programa de licenciaturas, desde o ano passado, onde nós fazemos todo um estudo, um mapeamento tecnológico da escola e depois um mapeamento de necessidades formativas dos professores. E aí nós trabalhamos junto aos professores e otimizando os recursos da escola. Professora, aqui a gente observa que temos integrantes dos dois grupos, que são de vários cursos, não é mesmo? Sim. Nós temos aqui as ciências da computação, que casualmente é um professor substituto do Instituto de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, ligado a Bento Gonçalves, um aluno da onontologia, um aluno das ciências sociais e um aluno da engenharia florestal. Obrigado, então, professora, pelas informações. Reinaldo Guidolin para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex. Legenda Adriana Zanotto